Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje você vai conferir aqui comigo quais times estarão de fora do PES 2020 Hoje é mais um vídeo pra falar sobre o game, porém não é focado em falar novidades nem novas informações que foram liberadas E sim, é um pedido de vocês que todos os vídeos estão comentando pra eu falar sobre os times que estarão genéricos no PES 2020 Então eu achei que seria legal eu fazer um vídeo pra responder a todos vocês que vem comentando isso nos meus últimos vídeos E vocês falam, Manoelba vai ter o PSG? Vai ter o Master City? Vai ter tal time? Não vai ter tal time? Vai ter tal time licenciado? Então eu achei sim que seria legal eu fazer um vídeo pra esclarecer todos vocês No vídeo de hoje você vai conferir os times que estarão genéricos, que é fato que estará genérico no game E também os times que podem estar genéricos, beleza? Então fica ligado no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Principalmente pra você que curte licenciamento e PES 2020, beleza? Também não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação E bora pro vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Como eu já falei no começo né pessoal O vídeo de hoje você vai conferir aqui comigo os times que estarão de fora do PES 2020 Não de fora em si, mas sim que estarão genéricos E sim pessoal, já temos times que já sabemos de fato que estarão genéricos Outros times que ainda estão em negociação com a EA Sports Que podem sim assinar um contrato de exclusividade Consequentemente também estarão de fora do PES 2020 Bom, primeiramente vamos começar pelo óbvio né pessoal Vamos falar sobre Premier League Porque sim, foi confirmado pessoal que por mais um ano o torneio é exclusivamente da EA Sports Então aí a Konami só tem direito de licenciar duas equipes desse campeonato E as duas equipes que viram licenciadas por esse ano É sim o Arsenal e também o Manchester United Então equipes como Aston Villa que sim acabou de subir para a primeira divisão O Chelsea, o Crystal Palace, Everton, Leicester City, Liverpool, Manchester City Newcastle, Southampton, Tottenham, Watford Todas essas equipes estarão genéricas Lembrando pessoal que pela Inglaterra existe o órgão chamado FIFA Pro Que pra quem não sabe eu vou explicar aqui rapidinho O pessoal quer sim uma instituição que se a Konami lá pagar um ataque Eles tem o direito de utilizar todos os jogadores que compõem o campeonato inglês Então sim, teremos o campeonato inglês Porém só que com o Arsenal e o Manchester United licenciados E todas as outras 18 equipes que compõem o campeonato totalmente genéricas Lembrando que também normalmente vem a segunda divisão da Liga Inglês Então também teremos as 20 equipes da segunda divisão totalmente genéricas também Só que com seus jogadores licenciados E agora vamos falar sobre La Liga La Liga como é que vai funcionar Assim como a Premier League Pessoal, a La Liga mais uma vez é de forma exclusiva da EA Sports por mais um ano Então sim, a Konami eu acho que tem direito de utilizar duas ou três equipes Eu acho que é três porque no ano passado No ano retrasado pra ser mais específico No PES 2018 Veio o licenciado O Barcelona O Atlético de Madrid E também o Valencia Assim vem essas três equipes licenciadas E todas as outras 17 equipes que compõem o torneio Estavam totalmente genéricas Porém no PES 2019 Eles perderam sim o licenciamento com o Atlético de Madrid E também o Valencia Porque a EA Sports foi inteligente Foi lá e acessou um contrato de exclusividade com eles E simplesmente o PES 2019 só contou apenas com o Barcelona Porém a Konami sim tem direito de utilizar três equipes desse campeonato Não utilizou no PES 2019 Utilizou apenas uma Então eu posso cravar pra vocês pessoal Que o Barcelona virá licenciado Mas infelizmente o Real Madrid virá genérico Isso é confirmado pessoal Porque por mais um ano Eles tem sim esse contrato de exclusividade com a EA Sports Então mesmo que a Konami fosse lá E tentasse negociar com eles Não daria certo Porque por mais um ano foi confirmado Que esse contrato foi prolongado Tanto que se vocês entrarem no site do Real Madrid No site oficial deles Ainda está lá presente na aba parceiros O logo EA Sports FIFA 20 Beleza? Então sim Eu acredito que eles possam negociar todas as outras equipes Menos o Atlético de Madrid também Sim O Atlético de Madrid infelizmente É confirmado vir genérico Então Eu acho que eles podem negociar com todas as outras equipes da La Liga Menos o Atlético de Madrid E o Real Madrid Então eles podem negociar Ou seja Com todas as outras 17 equipes Para trazer pelo menos mais duas Isso seria interessante Trazer quem sabe um Valencia de volta Trazer um Villarreal Porque assim Tem outras equipes Mesmo que não sejam essas três Que é os principais Que é o Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid E tem outras equipes também Que são bem fortes E que fariam muito bem Caso a Konami firmasse alguma parceria com alguma delas Mas infelizmente Atlético de Madrid E Real Madrid por esse ano Ainda são exclusivas da EA Sports E agora vamos falar sobre outra liga Que é a Ligue 1 Como assim Manoel? A Ligue 1 é licenciada? Que história é essa? Mas bom pessoal A pergunta que eu recebo muito nesses últimos dias É que se o PSG O Paris Saint-Germain Estará genérico no PES 2020 Como assim estará genérico? Bom pessoal Como vocês sabem O Paris Saint-Germain há uns dois anos Vem firmando uma parceria com a EA Sports Porém pessoal Eles ainda assim estavam presentes no PES Então como assim? O Paris Saint-Germain tem a parceria com a EA Sports Porém eles estão presentes no PES Só que o Real Madrid tem essa parceria E não está presente Porque como vocês sabem pessoal A Konami sim tem o total direito de licenciamento Da Ligue 1 Que é a Liga Francesa Assim como até o ano passado A Konami tinha essa parceria com o Liverpool E o Liverpool também estava presente no FIFA Então o que que acontece? Porque simplesmente o contrato que a Konami tem com a Ligue 1 É semelhante ao contrato que a EA Sports tem com a Premier League É claro que não é exclusivo Porque sim a EA Sports ainda tem sim o direito de utilizar as equipes da Ligue 1 Porém O contrato sim que eles tem com a Ligue 1 Dá o direito de licenciamento de todas as 20 equipes do campeonato Então isso é legal pra tirar a dúvida de muitas pessoas Porque mesmo que a... O Paris Saint-Germain Continua essa parceria com a EA Sports O Paris Saint-Germain virá licenciado no PES 2020 Então isso é bem legal Bem interessante pra esclarecer a maioria das dúvidas Porque sim eles tem um contrato Um vínculo bem forte com a própria Ligue 1 Que dá sim o licenciamento De todas as outras equipes do campeonato Porém Algo que eu quero destacar pra vocês pessoal É sobre a Liga Italiana A Liga Italiana até então Sempre foi totalmente licenciada no PES Porém algo que ninguém entende É que sempre temos as 20 equipes do campeonato italiano Porém Não temos a Liga licenciada Como assim? Porque quem não sabe pessoal A Liga Italiana sim É uma Liga mais liberal quanto as outras Porque eles licenciam sim Eles deixam qualquer empresa de videogame Utilizar as 20 equipes do campeonato Sem ter contrato com eles Sim Por exemplo Por isso que a EA Sports estava a Calcio A Não estava licenciada Mas tinha todas as 20 equipes licenciadas Então sim É exatamente por isso né pessoal Porque a Liga Italiana Permite com quem vocês Utilizem sim o logo Os logos uniformes das equipes Mesmo que vocês não tenham contrato com a própria Liga Porém A Konami sim nesse ano Parece que está firmando Seu contrato com a própria Liga Então mesmo que no ano passado Tinha as 20 equipes licenciadas Esse ano parece que virá Com as 20 equipes licenciadas Porém com a sua equipe também Com a Liga em si licenciada A Série A Team licenciada E tal Com seus troféus e sua bola Porém pessoal Essa Liga não dá o direito De licenciamento De todas as equipes Então o que que acontece? Se a Konami por exemplo Assinar um contrato de exclusividade Com a Juventus A Juventus não estará presente no FIFA Porque se tiver contrato de exclusividade por trás Não tem como aparecer no outro game Então pelo que parece também pessoal A EA Sports está sim fechando Contrato de parceria com a Roma Então isso consequentemente também Tiraria a Roma do PES 2020 Mesmo que tenha esse contrato com a própria Série A Com a própria Liga Italiana Mesmo que seja a Liga Italiana 100% licenciada Caso a EA Sports sim Assine com a Roma Infelizmente isso vai acontecer Atualmente eles tem uma parceria Porém nós não sabemos Se essa parceria aqui Será levada para esse ano E 2020 É uma parceria normal Uma parceria comum Uma parceria de forma exclusiva Se for uma parceria comum A Roma está garantida no PES 2020 Mas se for uma parceria exclusiva Que é o que eu acho que vai acontecer Infelizmente a Roma também estará de fora Bom pessoal Vamos falar sobre Bundesliga Estou falando sobre as principais ligas Para ficar bem organizadinho Estou passando sobre as principais ligas E falar sobre qual time de cada liga Que não estará presente no game Bom a Liga Francesa terá todos os times A Liga Inglesa terá dois E também a Liga da Espanha Terá um ou três Aí depende do que a Konami for anunciar E sobre a Bundesliga Como é que vai funcionar? Porque eles sim anunciaram o Bayern de Munique Então será que terá uma Bundesliga? Bom pessoal Infelizmente sinto dizer para vocês Que isso não vai acontecer por esse ano Porque sim Por mais um ano A EA Sports tem esse contrato de exclusividade Com a Liga Alemã Então sim Simplesmente Teremos sim O Schalke 04 O Bayern Leverkusen Eu acho que não teremos mais Porque parece que eles estão vinculando Uma parceria com a própria EA Sports E teremos sim também O Bayern de Munique Porém todas as equipes Estarão presentes nos outros da Europa Como assim Manuel? Por que eles não fazem Uma Liga Alemã Genérica assim como é Para a Premier League? Porque como vocês sabem O próprio país Inglaterra tem sim O tal do FIFA Pro Porém a Alemanha não tem Então se eles fizessem A Bundesliga Com o Bayern E o Schalke 04 Na presente Teríamos o Schalke E também o Bayern de Munique Licenciados Porém todas as outras 18 equipes do campeonato Estariam totalmente genéricas E sim pessoal 100% genéricas Não é parcialmente genéricas É totalmente genéricas Por que? Não teríamos o logo Nem o uniforme Nem os jogadores Então eles acham mais interessantes Incluir sim essas equipes Que são licenciadas Nos outros da Europa Então o que vai acontecer? Na Liga Alemã Só teremos apenas o Schalke 04 O Bayern de Munique E talvez Talvez tenhamos o Bayern Leverkusen Porém todas as outras equipes Desse campeonato Não estarão nem sequer no game Nem de forma genérica Nem de forma nenhuma Eles não estarão no game Que é o caso também Do Borussia Dortmund O Borussia Dortmund Não estará presente no PES 2020 Nem com seus jogadores Nem nada Não teremos Borussia Dortmund E quanto ao Brasileirão Bom Brasileirão É uma liga mais Bom só Eu só joguei a imagem do PES Lá embaixo Com as outras ligas Com liga inglesa Com liga alemã Com liga espanhola Agora o Brasileirão É para nós ficarmos felizes Não é? Bom pessoal Talvez não seja bem assim Né pessoal Porque como vocês sabem A própria Konami Tem a exclusividade Da CBF Sim do Brasileirão Tem a exclusividade De vários times Aliás que não virá no FIFA Nem genérico Não virá de forma alguma Que é até os principais times do país Mas sim Tem a equipe do Brasileirão Que não estará no game Pessoal Que não estará em que sentido? Que os jogadores da sua equipe Não estarão Porém a equipe lá estará presente Porém na minha opinião Uma equipe é formada Pelo seu logo Pelo seu uniforme Pelo seus jogadores Então se alguma dessas coisas Não estará presente no game Na minha opinião A equipe não estará Que sim O Bahia Infelizmente foi confirmado Pessoal que o Bahia Já no lançamento do PES 2020 Virá totalmente genérica Só dois jogadores da equipe Sim uma equipe que é composta Por 30, 35 jogadores Apenas dois deram a sua imagem Para estar presente no PES 2020 Esses dois jogadores foram Ramires e também o Gilberto Todo o restante do elenco Não deu a sua imagem Então infelizmente Não teremos Bahia no PES 2020 É claro que teremos né Teremos o seu logo Seus uniformes Porém seus jogadores Não estarão presentes E isso é uma péssima notícia Para quem curte PES Principalmente para quem torce Para o Bahia né pessoal Porque não terá sua equipe 100% fielmente Como ela é Na realidade dentro do game Dentro de nenhum dos dois games né Porque não estará presente no PES Nem no FIFA Os jogadores do Bahia Então infelizmente Você terá que editar a mão Baixar algum option file Ou patch que corrigir esse problema Bom mano Será que você tem alguma notícia Positiva para nós Falando algum time Que estará assim no game Porque mano Foi muito negativo Bom pessoal Vou falar para vocês Uma notícia que eu já dei Para vocês algum tempo atrás Porém eu acho que se encaixa Nesse vídeo Deixou o vídeo mais completo Para quem não viu Os outros vídeos Então sim Foi confirmado Que todas as ligas Sem exceção de nenhuma Continuarão sim Para o PES 2020 Aê Que bela notícia né galera Então sim Todas as ligas Que estavam presentes No PES 2019 A liga russa A liga portuguesa A liga da Turquia A liga da Dinamarca Todas essas ligas Que foram vinculadas No PES 2019 Elas prosseguirão Para o PES 2020 Não perderemos nenhuma Sim absolutamente Nenhuma liga Nós perderemos pessoal Então sim Serão acrescentadas mais Lembrando que a própria Konami confirmou Que anunciarão mais ligas ainda Então sim Fora as do PES 2019 Que prosseguirão no PES 2020 Sim pessoal Com todas as equipes Que tinham Liga chinesa A F7 Music também Todas elas prosseguirão Sim Ainda receberemos mais Mais ligas galera Qual você aposta Qual você acha Que chegarão no PES 2020 Deixe aqui nos comentários Eu acho que possa chegar Se uma liga uruguai Uma liga peruana Quem sabe uma liga sueca Uma liga mexicana Uma liga japonesa Se não for sonhar demais Né galera Deixa aqui nos comentários A sua opinião O que você achou O vídeo hoje foi esse né pessoal Pra quem fala Que eu sou muito fanboy Que eu só falo bem do game Sim Um vídeo pra nós detonarmos De vez A imagem do Pro Evolution Só que em questão de licenciamento Pra quem tava todo Com hype lá em cima Não Esse ano a Konami Saiu muito na frente Da EA Sports Em questão de licenciamento Agora sim Eu mostrei a realidade Pra vocês né galera Então mesmo assim Meio que você não tenha curtido Das informações Deixa o seu like Porque foi um vídeo Muito pedido por vocês Então sim Atendi o pedido de vocês Lembrando que se você tiver Mais alguma ideia de vídeo Mano Deixa aqui nos comentários Que eu sempre estou lendo Nos comentários Por mais que eu não responda Na maioria das vezes Eu sempre estou lendo Então deixa aqui nos comentários Que eu vou ler com toda certeza Então ficando por aqui pessoal Deixa o seu like Também se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho